Gente, meu canal foi abduzido de novo. Nós tivemos, inclusive, um susto muito grande na semana passada, né? Como se fossem de repente... Ai! Peraí, gente, peraí. Calma. Não, o que foi? Barata? Barata no estúdio? De novo, né? Tira aí, gente. Tira aí. Então, na semana passada, a gente teve essa espécie de invasão, né? De... Como se fossem alienígenas aqui no canal. Foi praticamente abduzido, né? Pra aliviar, a gente vai trazer hoje aqui uma lista de comediantes. E se você ainda não conhece, vale a pena dar uma olhadinha, porque são maravilhosos. Tem a polêmica, inclusive, da Lady Gaga também, que viralizou na internet. Sensacional a invasão. Continua. Tem sempre aquela história, né? Ai, o humor é subjetivo. Bom, verdade, mas tem filmes e cenas que são clássicas, né? E tem muitos estilos de comédia. Existem muitos. Tem aqueles filmes de terror que tão bizarros, a gente começa a rir e não para de rir. Daí você procura se esconder, né? Não acha lugar. Daí o riso aumenta até explodir. Já aconteceu isso com você? Se eu estiver numa sala de cinema fechada, partiu o riso. Você com certeza tem os seus comediantes prediletos, né? No Brasil, por exemplo, qual é o seu comediante favorito? Vai depender do estilo, né? Mas eu, por exemplo, eu gosto muito do Whindersson Nunes. Eu acho ele muito legal. Eu acho ele genial. E por falar em genial, o que existe de mais genial do que o seu like? O nosso canal conta com a sua força. É por causa da sua força que o nosso canal chega a mais pessoas. Então, quanto mais gente for possível inspirar e alegrar, melhor. Dizem que gente do bem, gente bem morada e bem resolvida num pegado da natureza, né? Vamos ser ecológicos, gente? Então, vamos melhorar o ar desse planeta. Conto com o seu like. Seja ecológico, seja ecológica. Vamos rir. E valeu pelo seu like. É uma sorte que a gente sempre tem que mudar, né? E vocês vão ter mais oportunidade, talvez. É claro. Porque o que seria dos meus personagens? O Chico Anísio agradece. Outro que agradece é o nosso querido Jô Soares, que abriu portas, porteiras, portais. Abriu tudo. Valeu, Jô. E agora vamos dar um rolê, gente, mundo afora, tá? Tem um cara que eu acho incrível. Ele tem esse poder de fazer aquela comédia de observação. O cara, ele tá atento. Ele vê tudo o que acontece. Tá sempre pronto pra descobrir coisas essenciais, detalhes, né? Como, por exemplo, se é possível uma lavanderia limpar vômito de camurça. No seriado do Seinfeld, qualquer assunto é assunto. Mais ou menos como a situação daquela senhora que tentou apresentar o programa passado. E, claro, ela foi despedida. E, claro, ela foi despedida. Ai, obrigada. Obrigada. Você achou que eu tô bem? Você acha que vai entender? Eu já tô bem? Obrigada. Para. Ai, gente, eu sou ótimo, viu? Nossa, vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Como ela não conseguiu apresentar o programa, eu tive que voltar das férias pra trazer mais novidades pra vocês e pra não deixar o canal na mão, né, na mão desses ETs, né, que parecem uns ETs. Utilizei uma técnica muito conhecida no mercado, que é o semi-afogamento na pia e assim eu coloquei a cabeça da mesma atriz várias vezes na pia do set. Ela gritava, ela espermeava e eu só ficaria satisfeita quando ela, então, pudesse dizer um texto da tragédia grega e eu jogava a cabeça. Mas ainda bem que não é só de invasores que vivem esse canal, né, gente? Agora vem um cara polêmico e fundamental na comédia. Aliás, o que seria da comédia se não fossem as polêmicas? O Odimoff tinha que estar aqui nessa nossa vista, né? Ele tem espaço garantido nos palcos e nas telas também, né? Se você der um Google agora, você vai descobrir que atualmente o Eddie, ele quer mais, é sombra e água fresca. Mas quem vai se esquecer de Um Tira da Pesada, Nobbit, O Professor Aloprado, A Crest do Papai e todos os outros clássicos da Sessão da Tarde. Mas além do Papai Eddie, quer um outro que é um clássico da comédia? Só no fim desse vídeo, porque a gente vai terminar com uma comediante, uma mulher. Uma mulher maravilhosa e hilária. Afinal de contas, né, que negócio é esse de privilegiar só comediantes homens? Que palhaçada é essa? Antes dela, temos dois outros da lista que são bem polêmicos. E eu gosto dos dois, né? Afinal, os dois... Quem tem medo de polêmica, na verdade, é melhor fugir de comédia, né, gente? Os dois são nós. Porque eu gostaria de ver Batman lutar crime no meu neighborhood. E eu posso ver aí, e ele é só... Robin... É o seguinte, gente, se você quer um cara com habilidade pra tocar nas feridas, falar de temas polêmicos, sociais, políticos, com classe, categoria e talento, esse é o David Chapelle. Ele é um dos comediantes mais brilhantes da atualidade, sem dúvida, né? Ele... O cara não precisa de muita coisa pra envolver. Ele tem carisma, tem timing, tem inteligência, cênica... Eu acho esse cara um gênio também, né? Quando você puder, dá uma olhadinha nos shows dele. É o David Chapelle, Equanimity e o Stick and Stones. É inspirador e hilário, claro. E agora o penúltimo da noite. Penúltimo da noite do dia, de qualquer hora, coloca polêmica nisso. Aliás, você acha que deve haver censura pros comediantes? Você acha isso? Você acha que um comediante deve ter limites em suas falas? Tipo, isso pode, isso não pode? Você já viu as polêmicas sobre o David Chapelle? E sobre o Rick Gervais? Não falta polêmicas. So, let's go out with a bang, let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon and there's no sequel. So... Não dá pra falar do Rick Gervais sem falar de polêmicas e de The Office. Que é uma série que eu considero clássica, né? Tem a versão feita no Reino Unido e tem a norte-americana também. Você já viu qual das duas você prefere? São muito interessantes. E o Rick é conhecido pelo seu humor ácido, típico da Inglaterra, que eu particularmente gosto bastante. Eu acho os caras muito bons no que eles fazem. E querendo ou não, eles têm, né? Eles têm toda aquela manha, porque vem da terra do William Shakespeare, né? Que é teatro puro. Tem tudo ali. Tem comédia, tem uma pitadinha de tragédia grega. Opa! Lá vem ela. Tragédia grega. E eu jogava a cabeça dela e ela não falava. Eu queria que ela balbuciasse o texto de Medeia. O texto era... Mas me deixa ficar só mais este único dia para organizar a cabeça quanto ao exílio e a segurança dos meus meninos, já que o pai prefere não preparar nada para os filhos. Tem dó! Tem dó! Ai, meu Deus! Mas você vai poder ver no YouTube muitos vídeos do Globo de Ouro sendo apresentado pelo Rick Giaves. Muitas vezes você vai pensar assim, puta, caraca, esse cara tem muita coragem. Mas é verdade. Tem que ter coragem para fazer comédia, né? Principalmente para você rir de você mesmo. Vou falar em rir. Você viu esse vídeo onde uma mulher ultraconservadora fala que a Lady Gaga vai para o inferno? E viu o que a Lady Gaga fez? Maravilhoso. Genial! Ok, já que estamos encerrando com Mulheres Brilhantes, vamos então a ela, Amy Schumer. Amy Schumer é conhecida por um humor bem ousado e temas feministas. O programa dela de sketch que chama Inside Amy Schumer e o especial de stand-up chamado Amy Schumer The Leather Special tem essa pegada que traz à tona questões políticas, sociais, vai tocando nas feridas, evidentemente, que em um país livre, os comediantes podem e devem falar o que quiserem. Eu sou super a favor. Aliás, qual é o seu comediante preferido ou a sua comediante preferida? Eu vou adorar saber. E para terminar, na lista de indicados de melhor série dramática do ano, todas as indicadas já estão no nosso canal. As dicas estão aí. Está faltando apenas Andro e Yellow Jackets, que se você recomendar, eu vou colocar aqui no canal. Mas a gente já está falando aqui, porque já está na lista, né? E nossas recomendações, então, para hoje, para você ficar em dia com o que há de melhor nas melhores cenas, são essas. Te vejo, então, com muita comédia nas melhores cenas. Até já. Espero que você tenha gostado e aguardo o seu comentário, hein? Agora, se você puder compartilhar esse vídeo, melhor ainda. E o seu like é sempre bem-vindo.